Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem com vocês. Comigo estou bem, graças a Deus, e hoje eu vim falar para vocês sobre essas plantas maravilhosas que são a Phalaenopsis, que é essa planta maravilhosa aqui, tem uma durabilidade muito grande, tá pessoal? Ela dura até três meses, 90 dias com flores, tá pessoal? E ela é uma planta que você pode pôr ela dentro dos cachepô, mas não pode deixar a água ficar debaixo, porque ela não gosta de água nas raízes, tá pessoal? Na hora da rega, vai lá na sua pia, rega ela toda, deixa a água escorrer, na hora que escorrer toda a água, aí você vai lá e põe no seu cachepô de novo. No vaso, né? No seu vasinho lá, de porcelana e tal, mas nunca deixe com água, tá? Porque ela apodrece tudo. E aí eu tenho essa outra aqui também, pessoal, ó. Tá numa carga de botão, ó. Isso aqui é adquirindo uma feira, tá pessoal? Tá tendo ainda, né? Vai até o dia das mães. E aí eu vim resolver aqui falar um pouquinho delas para vocês. Na hora da rega, pessoal, molha só o substrato. Ou se você tiver um borrifador também, você pode borrifar nas folhas delas, porque elas gostam de umidade, tá? Ela só não gosta de ficar encharcada, tá? Essa é a Phalaenopsis. Agora eu vou pegar essa daqui para vocês verem mais de perto. Que linda que ela é, olha. linda, 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 linda. E tem um segredinho também na hora da rega, tá, pessoal? Não deixa cair água aqui nesse miolinho dela aqui, ó. Se cair água aqui dentro e você não ver e tirar, ela apodrece, tá, pessoal? Ela morre. Ela apodrece. Tem outro segredinho também da Phalaenopsis, pessoal, que é sobre a haste floral. Quando ela acaba a flor, eu corto ou não corto? Não corta. Só corta se ela secar. Você conta. Aqui embaixo, ó. Tem um, dois, tem esses nozinhos aqui, ó. Três. Na hora de acabar as flores, eu tô falando, tá, pessoal? Aí você vem e corta aqui em cima. Pega uma tesourinha e corta. Que pode sair outra haste floral, tá? Sai outra haste floral ou pode sair um cake, que é uma muda dela, entendeu? Aí você vai multiplicar as suas orquídeas. Então, eu falei um pouquinho aqui sobre a Phalaenopsis. Eu tenho essas duas que eu adquiri agora e tenho mais duas. Essas que eu tenho, tá, pessoal? Tô tentando. É uma das que eu mais tenho dificuldade de cuidar. Essas aqui. Mas se a gente levar na ponta do lápis, vai vendo os vídeos aí no YouTube, tá, que tem muita gente que explica as coisas certinhas. E aí, eu aprendo com eles, pessoal. Aqui no YouTube é assim. A gente aprende com outros orquidófilas, né? Com outras pessoas que falam de plantas. E assim a gente vai passando adiante. Então, agora eu vou falar um pouquinho pra vocês também dessa lindeza aqui. Olha que cor, pessoal. Olha, essa cor eu nunca tinha visto. E essa daqui também não. Olha só. Olha. Linda, linda, linda. O povo fala que esse daqui é um cruzamento. Mas eu acho que não é, não, pessoal. É um cruzamento dessa daqui com a Dendóbrio. Não sei se vocês conhecem a Dendóbrio, né? Então, pessoal, essa daqui já é totalmente diferente dessa daqui. Essa daqui não gosta de sol, tá? Você tem que cultivar ela em sombra. Se você chegou com ela assim bonita, cheia de flor, você acha um lugar dentro da sua sala, perto da janela, mas que tenha, que não bate sol. Só a claridade, tá, pessoal? Ela vai amar e vai ficar lá na sua sala por 90 dias. Já pensou? Aí, essa daqui, pessoal, já é o contrário. Essa daqui gosta de sol. Se não tiver o sol, ela não florece, tá? Essa daqui é a Denfall. É porque essa daqui é Fale, Anópolis. Aí, essa daqui é a Denfall. Tem uns que falam que é a Denfalle. Eu falo Denfall, o Dendóbrio híbrido, né? Essa daqui já gosta de muito sol, senão ela não floresce do jeito que vocês estão vendo aqui, ó. Ela soltou duas hastes de florais em cada galha. Olha que lindo. E essa daqui gosta de sol. Água também, ela gosta de bastante água, tá, pessoal? Mas nada de ficar encharcado, né? Que nem uma orquídea gosta de ficar encharcada, né? A não ser as do brejo, né? Porque tem as orquídeas do brejo que gostam de ficar encharcada na água. Essas aqui, não. Você molha, molhou. Você pode ver que o substrato dela é um substrato bem drenado. Você molha e a água já sai aqui no fundo do vaso, que o vaso é bem furado, olha. Orquídea nenhuma, pessoal. Você coloca dentro de pratinho, tá? Se você tem um cachepô de porcelana ou de vidro, você quer colocar lá dentro, espera escorrer toda a água, tá? Espera escorrer toda a água, aí você coloca e coloca lá na sala pra enfeitar, no seu escritório. E eu esqueci de falar pra vocês, né, pessoal? Que essa daqui, ó, vocês podem ver em novela, filme, séries, que você vê muitas dessas aqui. Essa daqui é conhecida como a orquídea secretária e também como a orquídea borboleta, tá, pessoal? Elas são em pé, assim, a haste dela, pessoal? Por caso que vocês estão vendo aqui, ó, eles amarram uma varedinha aqui pra ela ficar em pé, porque na natureza ela é grudada assim, nas galhas, e o cacho vem pra baixo, tá? Ela fica em pézinha bonitinha assim, mas é porque o homem faz, tá, pessoal? Porque senão ela vai sozinha, a haste floral vai pra baixo, certo? Agora, essas aqui tá amarradinha também, mas essas aqui elas já ficam em pé mesmo, tá amarradinha, acho que é pra ficar mais firme, tá vendo? Não sei se vocês conseguem ver lá atrás, as outras minhas lá, aquelas lá já são minhas, né, dessas aqui, ó, que estão com flor. Essas aqui, pessoal, a Deifal, ela tem uma durabilidade tremenda também. As minhas aqui florescem três vezes por ano, tá, pessoal? Três vezes por ano, ela não para de dar flor. Na hora que ela tá acabando uma floração, já surge outra haste, pessoal. Ó, tá vendo? Tem esses brotinhos novos aqui, na hora que estiver acabando essas flores, aqui já vem outra haste floral. E assim a gente vai ficando com flores o ano todo. E cuidado, flores, pessoal, é muito bom mesmo. Elas dependem do quê? De água. Essa daqui depende de água. Um adubinho. Todas precisam, né? Na natureza, ela já tem os adubos dela, né? Os passarinhos, os morcegos, né? Vai lá e faz a sua cagadinha lá e vira o esterco delas. Por isso que ela fica linda na natureza. Essas que eu tô mostrando pra vocês não são da natureza, pessoal. Essas aqui são criadas pelo homem, tá? No laboratório, tá? Você vê como que Deus é perfeito, né? Deu ensinamento ao homem, né? Pra fazer essas belezuras aqui, ó. Faz semeadura por sementes ou com um pedacinho dela faz várias, pessoal. Mas aí é só o cientista lá no laboratório que sabe fazer. E eu te mostrando pra vocês essa cor. É porque no vídeo acho que não dá pra ver direito. Mas olha pra vocês, a beiradinha dela é roxa, lilás. E essa daqui já é lilás, ó. Olha só o tom. Maravilhoso, né? Então, pessoal. Eu vou estar mostrando agora as minhas denfau, que estão floridas, pra vocês verem que elas florem mesmo. Elas não têm preguiça de dar flores. Certo? Então, vamos ver as flores. Essas aqui eu adquiri ontem, tá, pessoal? Pra trazer esse vídeo maravilhoso aqui pra vocês. É uma mais bonita do que a outra lá na feira, sabe, pessoal? Mas a gente tem pouco dinheiro, né? Então tem que comprar pouquinho, né? E agora eu tô juntando dinheiro, que eu preciso fazer uma colonoscopia, né? Então tem que juntar dinheiro. Então não posso ficar gastando, né? Aí, pessoal. Falei pra vocês da Phalaenopsis. Phalaenopsis, que é essa orquídea maravilhosa aqui, que não tem preguiça de dar flores. Olha só. Essa daqui é sombra, tá, pessoal? Sombra. Essa é da mesma, tá, pessoal? É da mesma. E essa daqui, que eu mostrei pra vocês, é a denfau. Já é a que gosta de sol. Sol que eu falo, pessoal. É um sol. Com sombrite. E o meu aqui é de 70%, tá, pessoal? Então, sol nelas, 30%. Tem umas que até adaptam no sol direto, tá, pessoal? Elas ficam todas amarelas, mas elas gostam do sol. Sol pleno. Aí, pessoal, agora eu vou estar mostrando as minhas. Essas também é minha, né? Aí eu comprei. Mas agora eu vou mostrar as minhas que estão no orquidário, tá bom? Pra vocês verem que elas não têm preguiça de dar flores. E não esqueça de deixar o like, comenta o vídeo, tá? Comenta o vídeo, compartilha. E vamos que vamos cuidar dessa lindeza aqui, ó. E desde já já vou desejando pra todas as mamães um feliz dia das mães. Que Deus abençoe cada uma das mamães do Brasil, do mundo inteiro. Mãe é preciosa. Mãe é uma rosa, né? A minha, Deus já recolheu pra ele. Mas quem tem a sua mãe, valorize ela. Porque mãe é tudo na vida. Certo? Aquele beijo. E fique agora com as... Bem... Beijo, pessoal. Falei da Denfal pra vocês, né, pessoal? Pra vocês. As Denfal, ela não tem preguiça de dar flores, não. Aqui... É uma muda que saiu, ó. Uma muda que saiu aqui. E na muda já veio a flor, ó. Ela já veio a floração, ó. Vamos ver aqui. E aqui é ela, ó. Olha aqui, pessoal. Olha só que maravilha. Olha o tanto de flor. Aqui não é só um, não. É só um buquê, não, tá, pessoal? É dois, ó. Vou repartir pra vocês verem. E olha o tanto de flor que ela dá. Maravilhosa, né? Essa é a que eu falei pra vocês, tá? Que gosta de sol. Dá até pra vocês perceberem que já tem raios de sol, né? Tem a amarelinha também, que é uma Denfal. Olha só que linda. Valenopsis só tem a que eu mostrei. A que eu adquiri agora. Aí eu tenho a roxinha aqui, ó. A cor de rosinha. A mini. Olha só que gracinha também. Maravilhosa. E ela dá flor, flor o ano todo. Pessoal, eu tô falando pra vocês, ó. Acabou uma floração, já tá vindo outra. Olha aqui, ó. Uma haste floral. Aqui, ó. Essa daqui é uma mudinha que eu tirei, pessoal. E coloquei. E a mudinha já deu flor. Olha aqui pra vocês verem. E é dessa daqui, ó. Ela tendo sol, tendo um adubinho de vez em quando, ela floresce mesmo, tá, pessoal? Aqui, ó. A verde floresceu de novo. Olha aqui que linda. Maravilhosa, né? Tem mais, tá, pessoal? Ó, tem até uma chuva de ouro aqui no meio. Olha que coisa linda. Aí, eu tenho essa daqui também, que eu amo. Olha que cor, pessoal. Que cor maravilhosa. Ó, tem mais caixa dela, tá? Não só tem aquele lá, não. Olha aqui. Olha. Parece... Olha. Deu três caixas, pessoal. Vou colocar um pouquinho de longe pra vocês verem. Ó, tem esses dois aqui. E tem um mais em cima. Aí, eu vou indo aqui. Toma uma olhadinha, porque eu acabei de regar, pessoal. Ó, tem essa. Tem essa daqui, que ficou com preguiça. Só me deu uma. Tem esse caixa aqui, ó. Maravilhoso. Tá vendo? Elas não tem preguiça de florescer, não, tá, pessoal? Vocês dando um lugar de sol pra elas, elas florescem mesmo. O sol, eu já avisei, né? Ó, sombrite. Debaixo do sombrite, tá, pessoal? Aqui tem mais um caixa dessa daqui, ó. Olha que coisa linda. Olha. Aqui no fundo tem mais dessa, ó. Maravilhosa. Tem dois caixas. Tem um aqui e tem outro ali, ó. E aqui embaixo tinha a branca, mas a branca já acabou. A branca já acabou, pessoal. Só tenho essas duas aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Já tá acabando também. Aí tem essa lindeza aqui, ó. Olha pra vocês aí. Que coisa linda que é essa daqui. Maravilhosa, né? Merece um like, né, pessoal? Deixa um like, deixa um comentário aí, tá? E em cima tem mais um caixa dela, pessoal. Olha que maravilha. Orquídea é tudo de bom. Nossa. Alegra o coração. Alegra a alma. Alegra tudo, pessoal. Se você tá triste, você vem aqui ver elas. Você se alegra de ver essa perfeição que Deus nos deu. Olha que cor, pessoal. Linda, linda, linda. Então, se você quer ter sucesso no seu cultivo de orquídeas denfal, vocês têm que dar sol pra ela, tá, pessoal? Sol, 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 sol. Pra ter esses cachos maravilhoso. Olha só que maravilha. Olha, pessoal. Olha que coisa linda. Eu fico admirado, pessoal. Eu vejo isso todo dia aqui e eu tô admirando. Eu amo. Agora, essa daqui... Essa daqui é sucesso, hein? Olha. Sucesso. Essa Deus... Com força mesmo, hein? Beleza, pessoal? Vou terminando o vídeo aqui com ela. Com essa maravilhosa aqui. Desejando pra vocês, mãe. Aquele feliz dia das mães. Que Deus abençoe a cada uma de vocês. Tá? E que... Seus filhos respeitam vocês. Porque quem tem sua mãe, respeita sua mãe. Não importa que a mãe seja. Mãe é mãe. O nome mais bonito que tem no mundo é mãe. E Jesus Cristo. Deus abençoe a vida de vocês. E até o próximo vídeo. Até mais, meus amores. Tchau, tchau.